Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Como é que vai? Hoje estamos aqui na cidade de... Pradópolis Pradópolis, gente Ou cidadezinha, não me complicado E eu tô com o meu parceiro aqui, gente Ele é o Davi Quer se apresentar aí, Davi, pra galera? Galera, boa tarde, né? Já quase o início de noite Tô com um amigo recém conhecido aqui Cezinha Acompanha o canal desse cara que é fera Ótimas dicas O cara muito... Tá se especializando cada dia mais E eu aconselho todo mundo Então, me embusca, gente Embusca cada vez mais Trazer coisas mais legais pro canal pra vocês Mais conteúdos bacana E hoje vim trazer essa super máquina aqui, né? O Davi vai apresentar pra nós Né, Davi? Isso Então, pessoal Vocês, né? Estão aqui dentro da gabine de um New G7, né? Um chassi aí, Volvo 8x2, né? Equipado aí com o câmbio Câmbio iShift, né? De 12 velocidades Né? O melhor forma de trabalhar no carro desse É no modo totalmente automático E vem outras qualidades aí Que a gente vai falar ao longo do vídeo Beleza? Top aí, cara O carro é top Se liga no vídeo aí Bem, galera Dando continuação com o Davi tava falando Esse aqui é um New G7 ano 2019 Tá na carroceria Para diesel 1800 DD Ele aí tá na mecânica Volvo 8x2 É o famoso 4 patas É um carro muito bonito de cor De aparência Chama muita atenção Onde passa Esse carro, gente Tá na mecânica Volvo Ele tá com o motor B450R É um motor muito forte Se você conhece a mecânica Volvo Você sabe o que eu estou falando E esse carro tem um novo sistema também, gente Exaustão de gases Do Scap Que ele dá mais pressão no sistema do Freio Weber Ele segura mais Esse carro interno dele é muito bonito, gente A parte de baixo do carro Ele conta com 16 lugares Na configuração semi-leito, tá? Ele é tecido com um couro sintético Muito bonito, gente A iluminação interna noturna do carro Ficou muito linda Essas LEDs Principalmente Os detalhes no porta-pacote Com esses triângulos que foram cortados Essas marquinhas que foram feitas Ficou muito bonito mesmo Chama atenção onde passa Esse carro conta com dois monitores Na parte de baixo, gente E a Merlin investiu também Na tecnologia Geo TV Então é a mesma coisa Se você tivesse um Netflix a bordo Na sua viagem E no total Esse carro é com 64 lugares A parte superior do carro, gente Ele está com 48 lugares Está na configuração em semi-leito também Bancos em tecido E couro sintético Esse madeiramento do soalho A soalho do carro Ficou muito bonito, né? Chama atenção Conta com geladeira Frigobar Cafeteira Tem todas as opções Tem o banheiro Também não quis mostrar o banheiro Porque estava em uso Esse carro, gente Ele conta que tem cinco monitores Superior E o que eu acho bacana É esses detalhes das LEDs Em laranja no carro à noite À noite você pode deixar acesas Só essas LEDs Ficam bem laranjadinhas Volantão da Volvo Painel Volvo O painel não muda muito, né, gente? Depende do New G7 Para o G7 normal Continua praticamente a mesma coisa Só que já é um painel mais novo, né? Bem, galera O Davi está aqui Ele vai explicar para nós um pouquinho Da tecnologia nesse carro aqui Em computador de bordo O sistema de câmbio dele Uma explicação, pessoal Bem leve Para ficar rápido o vídeo também, tá? E talvez pode ter algum errinho Da gente aqui Porque A gente não é um especialista Volvo, né? A gente é um Usuário do dia a dia Né, Davi? Isso mesmo Bem, galera Vamos falar um básico aqui Botões de porta Embarque, desembarque Botões aqui De suspensão Aqui A gente tem O piloto automático Do lado esquerdo Aqui você Ele está no on Aqui ele está Né, habilitado É só você Atingir a velocidade Que você quer lá E você clica E ele permanece Lá do direito Aqui nós temos O freio Heber Né? Esse freio aqui Ele está no ar Está indicando lá Que ele está no modo automático Né? Assim que ele é conjugado Com o freio de pé Né? Ele está no modo automático Conjugado com o freio do pé Qualquer clique aqui Ele vai estar Já acionando E você pode utilizar Ele também De qual forma? No 1 Estágio 1 Estágio 2 E estágio 3 No modo manual Né? No manual aqui do freio Aqui Limpador de para-brisa Como computador de bordo Né? Você vê mensagens Do carro E etc Consumos E aqui vamos falar Do nosso câmbio I-Shift, né? De 12 marchas 12 velocidades Então ele É indicado Para trabalhar No modo Sempre automático Né? As vezes Alguém Alguns colegas Trabalham no modo manual Mas a indicação Está voo Sempre no modo automático Em questão de consumo E também Segurança Vamos ao restante Do painel Aqui nós temos As seletoras Né? Toda programação De áudio E vídeo Lá em cima Essas duas Aqui você Mede Temperatura Você vê Data E controle Lá do ar Condicionado Aqui tem toda A parte de iluminação Do carro Né? Geladeiras É Bagageiro Iluminação Do painel Aqui Né? De Itinerário Aqui a parte Do ar Condicionado Né? Você Gelado Gente Eu estou até Com frio Aqui Controla Aqui é o nosso Somzinho De gabina E aqui O nosso Famoso Tacógrafo Você que viaja Com o carro Bastante Davi O que você tem A falar O carro é Não tem o que falar Conforto E segurança Muitos sistemas De segurança A Volvo Nessa parte Ele tem um Sistema Muito legal Que ele É o sistema ESP Que ele é o sistema Antitombamento Se ele sentir Que o carro Está um pouquinho Pesado Na curva Ele mesmo Assume o controle Reduzindo o carro E mantendo A trajetória Original Da via Muito legal Esse sistema Bom galerinha Esse aí foi o carro Da Merlin Azul Aqui Agradecer ao Davi Que fez parte Desse Desse quadro Do canal Que está começando Hoje Hoje foi inauguração Praticamente É papo de motorista O nome do quadro Ele veio apresentar Esse carro Top Para a gente Para caramba É um New G7 New G7 Muito filé Gente Vocês vão ter visto Todas as especificações Atrás do carro No vídeo Só tenho a agradecer Davi Muito obrigado Obrigado A Merlin Azul Que nos proporcionou Fazer esse vídeo Tem alguma palavrinha Para ele E galera Muito obrigado Por vocês Estarem aqui Conosco Hoje Mostrando um pouquinho Aqui Das atualidades Do mercado Do transporte E também Agradecer Esse cara Galera Acompanha Esse cara No canal E mete o dedo Mete o dedo No like Se inscreva Compartilhe Com os amigos Que logo Tem mais novidades Para vocês Tá bom Tchau Tchau Falou galera Até breve Tchau Tchau